Fala rapaziada, boa noite, forte abraço, bom dia aliás né, agora são 1 em 7 BR-153 na pegada, KM388, coro comendo, chicote estralando, Jesus abençoando, o povo falando e nós trabalhando né Rapaz, tava trocando ideia aqui com um amigo de longa tarde Não tem nada mais satisfatório no mundo viu galera, do que Você lutar, batalhar, rezar, pedir a Deus para que ele realize os seus sonhos e no final as coisas tudo se encaixar e tá tudo certo Meu amigo, tá descindo o caminhão nem mais, você sabe o que é? Nunca mais Você vê uma pessoa, um exemplo igual aconteceu comigo, eu vi uma pessoa, eu tinha, a última vez que eu vier eu tinha 12 para 13 anos de idade Em busca do meu sonho ainda Depois desses 12, 22, 10, 27, 15 anos depois, você reencontrar essa pessoa Essa pessoa que viu você lutar pelo seu sonho, né, que fez parte ali da sua infância Um admirador seu É, igual eu via ele passando na pista, admirava aquele cara com aquela cargona de todo tamanho, enorme Olhar e admirar no 15, 18 azul Aí depois disso tudo acontecer, ao passar do tempo 15 anos depois, no meio do nada, onde você nunca imaginaria encontrar ele Você vai reencontrar, pensa aí rapaz Na hora que eu desci do caminhão Eu passei, aliás, ele passou por mim Beleza, pau, pau, pau Aí depois do nada, começou a andar devagar Aí começou a andar devagar, andar devagar Aí eu, meu Deus, o que esse cara quer ir Taca Ele com a carga baixa, eu com um pacotão de carvão com 80 metros Entrando a andar pro fundo do carro, chegava e fica quicando Falei, ai, 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 me respeita menino Aí, eu tava sem rádio e vinha mais dois colegas meus atrás E aí vinha conversando com ele Aí quando cheguei num trem, eu fui parar ele pra esperar os meninos Ele foi, parou atrás de mim, eu falei, esse cara tá caçando confusão comigo Eu já botei o facão aqui do lado, aqui Desci do caminhão, meio acanhado Falei, é E o que der agora, deu Rapaz, aí os colegas meus vêm atrás também, parou No que desceu, que os meninos desceram Eu falei, se acontecer alguma coisa, eu fui deixar o facão quedo Quando eu desci do caminhão Que eu vi ele, meus olhos encheu de lágrima Meus olhos encheu de lágrima Porque eu nunca imaginaria, após 15 anos, encontrar aquela pessoa Quando eu desci Que eu olhei pra ele Aí ele olhou pra mim Rapaz Tu corre, hein Tu corre E eu Meu olho cheio de lágrima Porque ele não me conheceu Porque ele não me conheceu E na hora que eu bati o olho nele, eu conheci Aí ele Ó Ó pra tu ver, velho Aí ele olhou pra mim Tu corre, velho Tu corre Falei Ó Olha, velho Ó aqui pra tu ver Aí ele Eu Corre nada, moço Quem corre é você Aí meus dois colegas chegou, né Aí eu falei, ó Aqui é carboeiro, velho Aqui tem que respeitar Meu Jesus amado E ele olhou pra mim assim Ué, mas como é que você sabe que eu já puxei carvão Na minha infância, Kleber Na minha infância, Kleber Você foi uma das grandes inspirações que eu tive Ui Você foi uma das grandes inspirações que eu tive Você Chicletinho Vandinho Teia Canjica Finado americano Finado parabólica É Jefana fazendo essa peixe E outros demais Papalégua Peraí Você conhece essa turma de onde? Aí eu fui e falei Eu sou filho de Sotério Lá de Cabeceiras da Mata Você lembra? Do molequinho pequenininho Que só ficava dentro da cabina dos caminhões olhando Trabalhava na borracharia Tinha aquela grande respeito Aquela admiração Na hora que eu falei aquilo Ele olhou pra mim De pé a cabeça Ele olhou pro meu caminhão O pacotão de carga Eu não acredito em uma coisa dessa Eu falei só eu Só eu Ele olhou naquele Com aquele olho Se chegava a brilhar Gente, você era menino Você era uma criança Eu nunca imaginaria Então pra você Agora eu vejo Você seguiu Aquele espaço Daquele povo Gabriel Ele falou meu nome na hora Falei Pois é Virei carvoeiro Virei carvoeiro Por conta daquela turma Eu sempre fui apaixonado Por caminhão Mas por conta daquela turma Que passava todo dia Lá na frente lá de casa Eu criei Admiração e respeito Segui isso aqui Eu tive várias opções Mas sou apaixonado por isso Ele me abraçou Ele ficou alegre Eu falei Eu não acredito Eu não acredito Eu olhava pro meu caminhão Viu o som Falei Gente do céu Não tem condição não Você não é aquele menino Que eu vi não E eu chorava Meu olho não sabe chegar Ele foi na minha frente Eu chorando De tanta felicidade De tanta honra Alegria Que ele ficou Rapaz Quanta satisfação Quanta satisfação Eu fiquei naquele dia E Resumindo o que eu tenho Pra dizer pra vocês Não desiste não Luta Porque Se é o seu sonho Se é o seu sonho Deus vai realizar E se você quiser mostrar pra todo mundo Você pode ter certeza que Deus vai mostrar também Depois de 15 anos Muitos Que Me viram na infância Que depois de muito tempo Se perderam Se perderam Aliás Assim Cada um seguiu Por um rumo diferente Parou Aquela Aquela galera massa Aquela Aquela Muvuca Que era antigamente No carvão Carregava na região De Flores E a Seara Nova Roma É Barreiras Acabou Aquela As notas acabaram E cada um pegaram Um diferente Os foram Para Novo Eixo Outros foram Para as suas regiões De Sete Lagoas Acabou Depois de muito tempo Você reencontrar a sua turma Aí aquela turma Aquela turma Antiga A qual eu amo A qual eu respeito A qual eu admiro A qual eu vi E aprendi com eles Hoje me vem aqui Fazendo o que eles faziam Para eles é a maior satisfação Sabe por quê? Por que me viu A minha batalha Quando eu era criança Em busca do meu sonho E onde eu realizei Eles ficam felizes Por mim Eles ficam felizes Felizes por mim As pessoas Que acreditavam Naquela época Que falam Pessoas As quais eu já vi Eu falo Olha você vai realizar O seu sonho E eu aposto A minha ficha Em você Fernando De Nunca mais Ele é de Formosa Ele era chapa Não tinha um tente na boca Só tinha que ir do lado Ele chegou para mim Falando desse jeito Ei Puxa o caminhão Lá para o posto fiscal Pensei no 16 Vermelho Em 2002 Nunca ninguém tinha me dado Me dizer caminhão Carregado de cavão Não Eu tinha 12 anos de idade Aquilo para me formar A alegria do mundo Eu tinha aquele cara Como um rei Meu senhor Encontrar ele hoje Falar para ele Aí Fernando Você foi a primeira pessoa Que deixou eu dirigir O caminhão Carregado de cavão Hoje eu sou um jofé Hoje eu sou um jofé E é isso galera Não desista não Se for o seu sonho Se for a sua vontade Vá atrás Trabalhe no que for Lute Junte cada centavo Tirabilitação Passe por sufoco Passe por momentos Que você jamais vai imaginar Passar Mas não desiste não E vá atrás Que você vai conseguir Valeu galera Tamo junto Viu Satisfação Só um Um comentário Que foi massa Para minha vida Uma experiência E poder compartilhar Com essa galera Véi Com aquelas pessoas Que me viram Quando eu era moleque Quando eu tinha 12 anos de idade Em busca do meu sonho E eles chegaram E falaram para mim Você vai ser Carvoeiro E hoje eu vou realizar O meu sonho Valeu galera Tudo de bom Tchau Obrigado Tamo junto